Tive que segurar o show, né, dar uma de ator, aí segura aqui pra... O assunto de hoje é pigar. Tem pessoas que têm isso como hábito, toda hora faz... Muito chato! Não aguento mais! Sabe de nada, meu filho? Vai! Eu não vou... E aí, meus amigas, olha só onde é que eu estou aqui, hein? Estação Comédia Casa Salvador, logo de início. Já vou pedir pra você deixar seu like aí e se inscrever, porque se eu pedir no final, você não vai deixar seu like. É verdade. Então curta o vídeo aí pra poder acompanhar os próximos vídeos, se inscreva, que vai ter muito comediante bacana aí que vai vir por aí pela frente. E hoje eu aqui, Diegoita, estou aqui para contar um dia do carnaval. Ó o fóu quebrada, eita boa! Normalmente eu não vou pra carnaval, mas... Estava simplesmente voltando o carnaval, né? Voltando a agonia. Ó a maravilha, carnaval. E aí eu estava voltando o carnaval, curtindo, tranquilamente. E aí estava aquela agonia de ir pra lá, pra voltar da lá, pra pegar o ônibus pra voltar, aquela agonia toda. E aí eu fui tranquilo. Vai tranquilo! Pra aqui, ó. Diretão, voltando pra casa. Quando eu olhei pro lado, quem é que estava vindo? O ônibus que servia pra mim. Peguei direto, o que é que eu pensei? O que é que o gênio pensou aqui? Ao invés do gênio pensar, vou fazer o que a pessoa normalmente faria, né? Não. Pau! Peguei uma ponga no buzul. Nessa que eu peguei uma ponga do nada, do nada, saiu um policial do nada que eu não tinha visto. Pau! No meu ombro. Essa pegou aqui no ombro. Aí já feriu aqui, né? O saiadinho já feriu aqui, que eu já desci aqui um pouco cabisbaixo. Eu estava aqui segurando o choro, que eu não podia chorar pra ele mostrar essa fraqueza. Pra ele que eu não ia mostrar essa fraqueza. Desci aqui segurando. Aí ele, seu pai não lhe deu educação não, agora encosta ali. Bora! Todo mundo vai lá pra filha. Mandou encostar lá, como o policial fala. E aí eu indo, caminhando, né? Para a abordagem. Só tinha eu, que sou o tipo de pessoa que só vejo a abordagem na televisão. Não estava acostumado com essa abordagem. E ele mandou me virar. Vire-se, por favor, tal. Eu sei o que ele dá. Aquelas palavras que o policial fala, né? Que é a palavra educada. Vire-se, por gentileza. Põe a mão na cabeça, tal. E eu virei aqui. Tenho a mão na cabeça aqui. Ele, documento, por favor, senhor. Eu, pela primeira vez. Primeira vez. Eu nunca tinha visto alguém que bate em você e depois faz documento. Nunca tinha visto. Mas aconteceu, né? Aí ele, documento, por favor, senhor. E nesse momento, vem na cabeça. Putz, estou lascado. O que é que aconteceu? Eu estava no carnaval, curtindo a festa. Tinha perdido os documentos. Perdi os documentos. Não sei nem por que é que eu estou botando no álcool, mas botei o álcool aqui para dar um... Ficou ó, uma bosta. Perdi o documento e o dinheiro que eu estava na mão. E aí, meu Deus, o que é que eu faço? O policial pinha um documento e eu sim documento. Meu Deus, o que é que eu faço? Do nada. Vem na minha cabeça. Do nada. Não sei nem por que é que eu falei isso para ele. Não sei nem por que é que eu perguntei. Do nada vem na minha mente. Uma matéria que eu tinha visto. Aí eu virei para ele e perguntei, senhor policial, o senhor sabia que uma vaca consegue subir uma escada, mas não consegue descer? Maconha. Nisso que eu falei isso aqui para ele, pô, aqui no pescoço, pá, eu saí cambaleando. E aí, todo mundo olhando para a minha cara. Eu nervoso, as meninas todas olhando, as minhas pá, pá, pé, 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 olhando assim, dando risada. Nunca tinha passado por uma situação dessa. Nervoso. O que é que eu pensei? É uma alternativa. Eu falei, eu vou fingir que não está doendo, que não me machucou, vou passar aqui, ó, tranquilo. Vou fingir que não doeu e aí ninguém vai rir na minha cara. E aí eu fui seguindo direto. Opa, que beleza aqui, né? Placa do YouTube, se inscreva aí no canal da galera aí, Casa Salvador. Que beleza, maravilha. E aí eu fui tranquilo, né? Voltando, o pessoal olhando para a minha cara. Eu falei, eu vou fingir que eu estou tranquilo, que não machucou e aí ninguém vai dar risada em minha cara. E aí eu fui aqui segurando o choro. O pessoal passando, né? E aí eu aqui, ó. A mulher olhou até para a minha cara, perguntou, o que foi, menino, que não sei o quê? Eu falei, o lápis já passou, senhora? A emoção do Valélios que eu estou ali. Eu estou chorando, estou doisado aqui. Fui seguindo para o ponto, fui diretão. Cheguei no ponto. O que é que me acontece? O ônibus. O que servia para mim? Era o quê? Era o da Ponga ou não era o da Ponga? Porque o da Ponga eu já tinha aqui, a partir do milhão eu já tinha perdido. Era o outro ônibus que servia para mim de qualquer jeito. Subi no ônibus tranquilo, todo mundo passando na catraca lá, né? Pimipipi, 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 pimipipi. É bicha. Passou. E o outro lá, pimipipiu. Passou. Chegou na minha vez. Aí eu, meu Deus, o dinheiro e o documento que eu esqueci, senhor? Ah, ele vai rezar. Você vai rezar para mim? Vou rezar. Está na merda, vai rezar. O que é que está acontecendo, meu Deus? Aí eu bati a mão. O cobrador ainda falou comigo. O dinheiro, por favor. Aí eu, porra, eu sei, né, amigo? Eu tenho que pagar. Estou no ônibus aqui, tenho que pagar. Já estava nervoso, me tremendo todo. Aí o dinheiro, por gentileza, senhor. E aí eu olhei para ele, eu falei, poxa, vou tentar comover. Eu pensando aqui comigo, eu, aqui na minha mente, vou tentar comover. Se eu comover ele, ele vai falar, não, fica aí na frente. Vai-te embora, fica aí na frente, leva o seu destino, né? Beleza. E aí eu olhei para ele, eu virei. Aqui foi na hora que, no momento, eu tive que segurar o choro, né? Dar uma de ator. Aí segurei aqui, puxando o choro aqui. Aqui eu segurei o choro. Aí ele esperando eu dar o dinheiro e eu estava aqui, ó. Puxei aquele choro aqui. Hoje a cobra, você não sabe a dificuldade que é dar uma de ator? A dificuldade que é subir no ônibus e não ter o dinheiro para pagar. Isso que eu falei, isso para ele que eu falei, dificuldade de subir no ônibus e não ter o dinheiro para pagar. Ele falou, é verdade. Muito complicado você subir no ônibus e não ter o dinheiro para pagar. Mas eu não sei a dificuldade de subir, mas sei a de descer. Bora, desça. Pau, mandou descer. Segura aí, borracha. Borracha, no caso, era o motorista. Que motorista e cobrador sempre tem esses nomes, né? Borracha. Na hora que ele falou, segura aí, borracha, ele virou automaticamente o cobrador. O que foi champanhe? Champanhe e o cobrador. Borracha e champanhe e o cobrador. Como é que a gente pode numa situação dessa? Já apanhei da polícia. Borracha e o motorista. Champanhe e o cobrador. Fiquei maluco. Ele disse, segura aí, borracha, que o menino vai dizer que está sem passar. Vai passar, não vai passar, não vai descer. Aí disse, eu desci e aí tirei uma conclusão, né? Ir pra casa andando dói as pernas. Até hoje eu não sei por que a vaca sobe a escada, mas não consegue descer. E se um dia você pegar um ônibus com borracha e champanhe, eles não vão te dar uma carona nem a pau. Pô, e é isso aí. Aqui foi o Diego, está na Estação Comédia Salvador. Por favor, se inscreva e curta o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Espero você aqui nos próximos vídeos. Um beijo e até logo. Deixa eu botar aqui meu like, se ficar pra ensaiar logo aqui. Carnaval chegando e tu tá tá, e tu tá tá rara, o ala suru chefe. E aí, foi? E aí, foi?